Música Você já ouviu falar ou conhece alguém que tem uma doença chamada esclerose múltipla? De acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, no Brasil aproximadamente 35 mil pessoas tem a doença e apenas 15 mil estão em tratamento. Uma delas é o motorista Ederson André, que descobriu ser portador da esclerose múltipla em 2014. Em 2014 foi que foi descoberto e aí eu fui encaminhado para Vitória, para a doutora Vera. Foi lá que foi descoberto e eu comecei um tratamento e fui descobrindo como é que era esse problema. É um problema que é difícil, tem vários sintomas que eu me encontrei assim no começo muito fraco. E assim, logo quando descobriu também, a gente tem que desesperar, não tem jeito. Mas aí depois eu coloquei na mão de Deus e permaneço de pé e sempre tenho ajuda, minha esposa tem me ajudado muito. Minha família tem me ajudado muito. No nosso organismo, a mielina age como a capa protetora de um fio condutor presente nos neurônios, que leva os impulsos do corpo ao cérebro e vice-versa. No caso da esclerose múltipla, o organismo cria anticorpos contra a bainha de mielina e passa a não reconhecê-la. Pelo comprometimento dessa capa isolante, os impulsos nervosos se dispersam e o indivíduo deixa de ter controle dos comandos do cérebro. Eu fui mexer com a minha mão e a minha mão ficou desgovernada, sem direção, quer dizer. E então eu fui fazendo o tratamento. O médico constatou que era vasculite, mas não era vasculite, era esclerose múltipla. E então esse sintoma aí foi aumentando e eu fiquei numa situação difícil. Mas, primeiramente, meu Deus, que tem me sustentado, tem me guardado, descobri o diagnóstico, que foi essa esclerose múltipla. E eu estou fazendo o tratamento, estou tomando uma medicação, que é o remédio, é o figolimode. Se fosse para mim pagar, eu já teria morrido. Sabe quanto custa uma caixinha de remédio que eu tomo todo mês? Custa R$ 4.500. O governo que está me ajudando. Muita gente está morrendo por não saber que existe uma ajuda. Muita gente está morrendo. Dia 30 de agosto é o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, uma doença que, mesmo não tendo cura, tem tratamento. Esse usuário, ele vem encaminhado da rede, não importa de que local, tem que ser a rede do SUS. Então, pode ser do Posto Saúde, pode ser da Policlínica, pode ser do Hospital. Ele tem um diagnóstico de esclerose, ele vem até o CER, onde ele marca uma triagem na recepção. Marcou a triagem na recepção, essa triagem é feita, pela coordenação da adaptação física. Na triagem, a gente vê o que esse usuário, a demanda desse usuário, encaminha para o atendimento. No CER, nós temos uma equipe da adaptação física, onde tem fisioterapia, fundiologia, terapia personal, psicóloga, nutricionista, serviço social, enfermagem, neurologista e vários outros. De acordo com a demanda do usuário, a gente agenda para o atendimento. O processo de reabilitação, ele vai muito além, muito além até mesmo do nosso serviço aqui no centro de reabilitação. Acima de tudo, é muito importante o apoio da família, o apoio da sociedade e principalmente também querer, né? A força de vontade, né? De não desistir nos primeiros instantes de dificuldades. Nós não apenas trabalhamos o usuário, ele inserido no mundo sozinho, mas sim um biopsico, social e espiritual. Legenda Adriana Zanotto E aí